Loholima, muito boa tarde meu amigo, já no clima do feriadão, é isso? É isso mesmo minha amiga Jaqueline Cruz, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a nossa revista eletrônica diretamente nesse pré-feriadão aqui da Arena Eventos, afinal de contas, hoje à noite é dia Folia, sertanejo, forró e a rocha, grande evento trazendo os grandes nomes dos sertanejos do Brasil aqui para Aracaju, tô falando de Henrique Juliano e que ainda teremos nessa grande estrutura que nós vamos mostrar com detalhes daqui a pouquinho, ainda é Xan de Avião e Rafinha, o Big Love daqui a pouquinho eu vou tá batendo um papo com o Pedrinho Oliveira, que é organizador desse grande evento então daqui a pouco tem mais de folia, sertanejo, forró e a rocha pra vocês, com você em dia Olha aí, olha só, Lohan, tá tudo muito bonito e que estrutura, viu gente? Só um destaque aí nesse palco que já chama atenção, não é? É um palco realmente em dimensões, né? De grandes festivais nacionais, vou pedir até pra que o nosso cinegrafista Anderson ele possa também tá mostrando pra gente, né? Porque é enorme, né? São toneladas de equipamentos montadas aqui na Arena Eventos do Folia, trazendo aí, claro, grandes atrações daqui a pouco, inclusive, já que eu vou tá mostrando não só o palco, mas também todos os espaços aqui dessa grande estrutura que esse festival vai tá trazendo aqui para Aracaju nessa véspera de aniversário, todo mundo querendo esse feriadão e já vai aí, ó, curtindo Henrique e Juliano, chama, chama, chama É ele, nosso dançarino já está de plantão Olha aí, Lohan Lima Esse é o Sonoplaça, começou, né? Começou, ele não está aqui pra se defender O que foi que houve? Colocou, né? Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Não tô entendendo o que é que esse Sonoplaça tem contra você, olha só Tô entendendo, não acaba não Ele é nosso dançarino oficial É meu amigo Dança mal, mas é meu amigo Hoje vai ter um showzaço por lá É o evento Folia Sertanejo Forró e Arrocha Apresentações de Rafinha Obiglov Xã de avião E após cinco anos O retorno da dupla Henrique e Juliano Quem está por lá é o repórter Lohan Lima Vai trazer os detalhes desse super evento Que promete! E aí meu amigo? E aí meu amigo? Ele que é organizador aqui Empresário da Folia Entretenimento Trazendo mais um grande evento aqui, né Pedrinho? Boa tarde, fala um pouquinho desse retorno de Henrique e Juliano Aracaju Boa tarde, boa tarde a todos aí da TV Atalaia Boa tarde a todos os telespectadores É um prazer estar aqui com vocês Essa cobertura maravilhosa que sempre a TV Atalaia faz com todos os eventos da Folia Então esse evento Folia Sertanejo Forró e Arrocha A segunda edição, a primeira edição aconteceu com Jorge Matheus e Natanzinho Foi um sucesso e Rafinha Big Love E nessa edição agora é a volta do Henrique e Juliano Após cinco anos deles terem se apresentado aqui em Aracaju Eles voltam para Aracaju depois de muitos pedidos Uma dupla sertaneja altamente desejada Passando por grandes cidades, por grandes capitais Eventos em estádios, eventos grandiosos por aí E a gente tem o prazer e a honra de poder trazê-los para cá Trazer ele para o público O público que tanto deseja A gente sempre diz assim no escritório Você deseja, a Folia realiza Então a nossa missão da Folia é justamente essa É realizar aquilo que o nosso público deseja E a busca pelo Henrique e Juliano Quando falou, vai ter esse show em Aracaju Parece que foi ouvindo doido, né? No bom sentido, claro Porque todo mundo foi atrás e os ingressos esgotando Foi, graças a Deus a procura foi desde o começo, desde o lançamento Superou nossas expectativas Então hoje vai ser um lindo dia aqui Vai ser maravilhoso Já está sendo, Deus já está nos abençoando aqui Com esse solzão maravilhoso O dia todo estiado Então uma véspera de feriado Amanhã é aniversário de Aracaju E nada mais justo do que a gente comemorar Em grande estilo Com essa volta do Henrique e Juliano em Aracaju Com a volta também do comandante Ele que estava de férias também Promete fazer um showzaço Ele já postou nas redes sociais Revigorado É, revigorado Ele já disse nas redes sociais Disse, se me segura e se prepare que eu vou chegar chegando aí O Rafinha também, que é uma prata da casa Que está desapontando bastante aí também Vai abrir aqui o evento, né? Às 22 horas Então promete ser assim um dia incrível Quem ainda não garantiu o seu ingresso Ainda está em tempo Para corra, né? Corra porque está no último lote O setor ouro E está a venda no Shopping Rio Mar E vai ter a venda também Na bilheteria aqui do evento Fala um pouquinho sobre os dois setores, Pedrinho Para a galera que quer se ambientar aqui nesse grande evento Então o evento é dividido em dois setores O setor prata e o setor ouro O setor ouro é um setor mais prêmio Onde tem mais conforto Onde tem o piso Easy Floor Que é esse piso que vocês estão vendo É onde tem toda uma estrutura de decoração Todo banheiros em contêiner Climatizados, né? Então tem toda É uma área mais ambientada E bem como também uma área mais limitada Para o público poder curtir também Mas o setor prata também É uma área bastante também Que tem bastante opções de bares Tem fast food Tem uma super tenda também lá Para acomodar todos os Acomodar os foliões Tem banheiros Tem a praça de alimentação Tem posto médico Tem segurança Então pode vir curtir Com paz Com alegria Com amor Que estamos aqui pronto Para receber todos vocês Pedro, você falou sobre essa super estrutura Aqui de quem vem curtir Vamos falar lá do palco, né? Eu soube que foram Toneladas de equipamentos Para poder comportar Grandes artistas E um desse grande festival Sem dúvida Aqui é um A gente considera como um evento festival Então assim É mais de 8 mil metros de alumínio Que envolve toda a estrutura do evento Mais de 6 mil metros de pisos de flor Tem mais Tem 4 PAs Como vocês podem ver Mais painéis de LED Iluminação Tudo de primeira ponta Dos mais altos Mais altas tecnologias Para poder atender As necessidades do artista E também para o público Ter a melhor experiência Na noite E curtir bastante Então ó Fica aqui o convite Hoje à noite Vamos falar só para finalizar Fazer esse convite Também falar da ordem Da apresentação Dos artistas aqui hoje Então a casa hoje Ela abre às 20 horas Para a galera chegar cedo Se acomodar Se ambientalizar com o evento Onde já escolher sua posição Onde é que vai ficar Escolher sua mesinha E às 22 horas Começa o Rafinha Big Love Em seguida O Henrique Juliano E depois Para encerrar a noite Em grande estilo Até a hora que Deus quiser Xande Avião Então ó Hoje à noite A partir das 8 da noite Portões abertos A partir das 10 horas Rafinha Big Love Aí segue com o Henrique Juliano No Xande Avião Faz o último convite Para a gente agradecer Vem-se embora Que nós estamos aqui Prontos Esperando todos vocês Muito bem Obrigado Pedrinho Jaqueline minha amiga Eu já vou ficando aqui ó Nesse clima maravilhoso Eu já estou ouvindo já Henrique Juliano Amigo mas venha Para a TV primeiro Para você voltar Não vai querer ficar direto não né Porque é do jeito Que o público Estava esperando essa festa Eu não posso ficar direto não aqui É o poder Poder você pode A questão é que a Mariane Vai querer Não Ó essa festa Tá sendo muito aguardada E promete Obrigada Obrigada aí Grande Pedrinho Valeu minha amiga Inclusive a Mariane Que é fã do Henrique Juliano Verdade A Mariane estará aí E aí Sim, sim.